Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de agora é um ficção em debate, é um FD, de um anime que ele não é da temporada, porque ele é de outra temporada. Ele também não é de um clube do anime, porque a gente não debate ele no clube do anime. Mas é um anime que eu estava acompanhando conforme o FonSuber lançava, nos Blu-rays dele. E o nome do anime é Happy Sugar Life. E por que eu vou falar desse anime? Bom, não é um anime com um fim bom, assim. Na verdade, na verdade, nos últimos 3 ou 4 episódios o anime dá uma desandada feia. Mas é um anime que ele tem uma premissa interessante que me cativou bastante, assim. Primeiro, todos os personagens dele, todos, sem exceção, todos os personagens dele são distorcidos. Tem uma distorção psicológica, principalmente uma distorção meio que paranoica, sociopática. Doentia. Cada um tem um distúrbio diferente. É todo mundo doente mesmo, doente na lata, assim. Doente pra caramba. Eu vou passar pra vocês a gravação da tela, pra engravar o anime list, pra falar dos personagens, pra falar da doença de cada um deles. Cheio de spoilers isso aqui, mas é a vida. A Satou, cara. A Satou, que é a nossa protagonista, a distorção dela é um trauma relativo ao sentimento do afeto, ao sentimento do amor, ao sentimento do carinho. Enfim, do lidar com o outro, do estar lá ao lado do outro, de sentir pelo outro empatia. Principalmente sentir pelo outro uma espécie de carinho mesmo. É uma coisa muito do amor mesmo. Eles tentam trazer o amor junto da parada. A Satou é corrompida pela tia dela. A Satou... Tia, que nem tem nome na verdade, só tia. A tia dela, por outro lado, ela é o tipo de pessoa que cultiva o amor doentio, do ceder ao outro. Ela literalmente é o saco de pancadas, o trapo, a prostituta, sei lá, a boneca inflável de qualquer homem que queira fazer qualquer tipo de desejo. Ou mulher também, ela é tipo, o amor dela é ceder ao outro todos os desejos que o outro queiram dela. Então, a tia dela é doente pra caramba, ponto. Sim. E a Satou é criada pela tia. Quem é a mãe da Satou? Não sei. Qual relação familiar diversas da Satou? Não sei. Eu sei que ela é criada pela tia. Talvez eu tenha até um esquema da mãe dela, mas eu não lembro. Mas de um modo ou de outro, a Satou, ela nasce nesse ambiente completamente tóxico, onde ela vê a tia dela ser abusada diariamente. Abusada, literalmente, em todos os sentidos. Fisicamente, emocionalmente. E pior, ela aceita isso. Ela propõe isso. Ela se dispõe a isso. Ela ganha vida com isso, eu acho. Porque ela deve ganhar dinheiro só assim mesmo. Que ela não trabalha, não faz nada. Ela literalmente é tipo a boneca inflável de todo mundo. Literalmente. Isso dá uma distorção fodida na Satou. E a Satou não consegue criar empatia por ninguém. Ela não consegue sentir gosto das pessoas. Ela sente uma amargura e uma ânsia, sabe? Uma ânsia com todo mundo com quem ela se relaciona. Mesmo que seja menino ou menina. Bom, amigas também. Ela tem essa máscara que ela cria. Esse tipo de estereotipo de boa menina, de menina certinha. Pra ser aceita na sociedade. Mas na verdade, na verdade, ela é uma pessoa completamente vazia. Completamente sem nenhum tipo de laço afetivo com ninguém. Ela tem um desgosto absurdo pela tia dela. Embora ela meio que aceite, em certo sentido, a tia dela. E num belo dia, a Satou encontra a Shio. A Shio é uma menina de uns 6, 7 anos. Eu não tenho certeza que tem um pai abusivo. O pai dela é um bêbado, lazarento, filha da mãe. Aqueles estereotipos gangsters e Yakuza. Que bebe o dia inteiro, bate na mulher, bate no filho. E stalk a mulher. E stalk sei lá quem. E é meio que criminoso. E ao mesmo tempo não é criminoso. É meio que esse estereotipo de anime que a gente vê bastante. O do pai violento. Que não é tão estereotipo assim. Porque pessoas que bebem e fazem essas porcaria com a família existe mesmo. Então, a Shio é uma filha dessa família. Ela tem um irmão chamado o Asahi. A família dela é literalmente cindida em duas quando a mãe dela foge com ela. Com a Shio. E deixa o Asahi com o pai porque não conseguiu levar ele junto. Nossa, tem o nome da mãe dela aqui. É importante o nome da mãe dela. Acho que a mãe dela nem tá aqui no quadro de personagens, infelizmente. Eu não vou lembrar o nome da mãe dela. Mas de um modo ou de outro, a mãe dela abandona o filho mais velho. O filho mais velho tem que ficar se virando com o pai bêbado, tranqueira. E ela tenta de todos os modos sobreviver com a filha. A filha pequena. E ela entra em desespero. Assim, tipo a mãe dela surta. E não tem muito como dizer como não surtar. Porque ela tem que criar a filha. Ela não tem dinheiro. Ela não vendeu tudo que tinha pra vender. Ela tá largada no mundo. Não tem família. Não tem nada. Ela tá desesperada. E a Shio, num dos surtos da mãe, a Shio é meio que abandonada. Literalmente pela mãe. Porque a mãe bate, né? Ela entra em uns surtos emocionais terríveis. Puta, esse anime é pesado pra caralho. Embora ele seja extremamente colorido, o traço dele é extremamente... Bem, enfim. Vou passar um pouco as imagens pra vocês darem uma olhada. Mas é um anime muito bonito, cara. Tirando a parte dark dele, né? Mas é um anime com uma coloração muito bonita. Um charater design muito bonito. Uma transnora muito competente. Uma expressividade dos personagens. Enfim, uma interação entre os personagens muito interessante. Porque eu tô falando dos primeiros episódios. O fim dele é meio complicado. Eu não gosto tanto do fim dele. Embora eu até entenda aquele fim. Eu já falo do fim dele dando spoiler. Mas até agora não dei spoiler. E qual a pegada? Aí quem acha a Shio... Nada mais é do que a Sato. A Sato, ela tem uma paixão platônica pela Shio. Ou pela Shio. Eu vou chamar de Shio. Absurda. Ela literalmente ganha vida quando ela encontra a Shio. E isso faz com que ela, de maneira egoísta e ao mesmo tempo de maneira atruísta, se descubra a si mesma. Se descubra o amor. Descubra o amor por si mesma. A intensidade desse sentimento. O quanto ele é gostoso de ser sentido. De ser... De quanto ele te preenche. O quanto ele é gostoso de ser aproveitado. Ela literalmente descobre o sentimento. E pela Shio. Que é uma menina de 6, 7 anos. Que ela encontra na rua. E leva pra criar na casa. Só que quando ela leva pra criar. Na verdade tem um esquema de que ela não leva pra casa da tia dela. Porque a casa da tia dela é deturpada. Entendeu? Vou cortar aqui. A casa da tia dela é completamente deturpada. Não tem como criar uma criança lá. Mas ela leva pra casa de um pintor. De um artista também doentio. Que a gente nem conhece a aparência dele. Que gosta de pintar as pessoas. E quando ele vê que a... A protagonista, né? Eu esqueci o nome dela já. Quando ele vê que a Sato é uma pessoa vazia. Extremamente apática. Extremamente nada. É um nada. Ele se apaixona pelo vazio da Sato. Quando ele vê que a Sato vem pra casa dele. Pedir abrigo. Com uma menina nova. Que essa menininha é Shio. De 6, 7 anos. E ele percebe que a Sato tá apaixonada. E tá com propósito de vida. E perdeu a melancolia. Perdeu toda aquela aura negativa. O imbecil fala. Não, cara. Eu quero de novo a minha musa. E nada mais, nada menos. Ele tenta matar uma criança de 7 anos. Porque essa criança de 7 anos deu cor pra vida da pessoa. Então, né? Cada bizarrice... Assim. Daí chega a Sato e mata o cara. Porque o cara tava matando a criança. Então foi meio que legítima defesa. O que ela faz? Ela rouba o apartamento dele. Mora lá. Literalmente desmembra o cara. E começa a criar a Shio como se fosse a filha dela. Ou a irmã dela. Alguma coisa assim. Só que fica entre a zona cinza dela ser uma filha. Dela ser uma irmã. E dela ser uma amante. Mesmo com 6, 7 anos. Uma espécie de relação amorosa, afetiva. Fica numa ambiguidade completa o anime. Isso já é doentio por si só. É uma relação homoafetiva, claro. Porque as duas são garotas. Entre uma menina de 15, 16 anos. Que é traumatizada até o osso. Entendeu? Pela tia dela. Com uma menina de 6, 7 anos. Que é traumatizada até o osso. Pela mãe dela ter abandonado ela. Pelo pai dela. Pelas crises, enfim. Familiares que ela tem. E uma cria outra, né? E a Sato fica tão dependente da Shio. Porque a Shio é muito carismática. É muito fofinha. É muito amorosa. É uma criança adorável. É uma criança empática. Amorosa mesmo, sabe? É o tipo de pessoa que não tem como não gostar. Tipo de criança. Sim, que tem um afeto muito grande já de cara. E se torna o significado da vida da Sato. E tem várias coisas que vão acontecendo no anime. E cada personagem novo, uma distorção nova. Por exemplo, vou gravar aqui de novo a tela. Pra passar só um pouco dos personagens de fundo, né? Os personagens que aparecem. Por exemplo. O Asahi, que é irmão da Shio. Ele é doente no sentido de que ele é completamente... Paranóico em querer encontrar a irmã. Em querer restabelecer a família. Em querer restabelecer a dignidade de vida dele. Só que ele é bem, mas bem ansioso. Bem afobado. Completamente fora do eixo também. Então, não funciona. O Taiyo, que é o moleque que trabalhava com a Sato. Ele foi abusado sexualmente pela patroa dele. Se eu não me engano, é essa aqui. É a Shizuka. Ela abusa dele e deixa o moleque insano. O moleque se torna um pedófilo depois disso. Porque ele pensa que tá maculado. Ele pensa que tá corrompido. Ele vê na Shio quando ele encontra a Shio num parque. A Shio meio que sendo quase sequestrada por uns gangsters lá. Por uns moleques lá. Quando ela sai de casa. Ele vai tentar ajudar a Shio. Ele leva umas porradas. Mas ele vê na Shio como se fosse a salvadora dele. Como se fosse o anjo salvadora. O anjo da guarda dele. E ele com uma pulsão sexual pedófila. Doentia, nojenta, repulsiva em cima da menina de 6, 7 anos. Como se ela fosse uma espécie de esposa dele. Que tivesse que purificar ele. Ele literalmente quer consumir a Shio depois disso. É um dos personagens mais repulsivos do anime. Tem o Daish, que é o professor também. Que é o professor da Sato. E o professor da Shouko. A Shouko é a melhor amiga da Sato. Aliás, eu não falei da Shouko. O Daichi, ele é um pervertido masoquista. Ele gosta de sofrer. E ele vê na Sato. A sociopata adequada que faz ele sofrer. Ele nem é tão bem utilizado no anime. Eu acho que esse anime devia ter 24 episódios. Em 12 episódios não deu pra trabalhar tudo que tinha pra trabalhar ali. E esse personagem ficou meio largado de escanteio. Ele é o personagem que a Sato usa pra dar um... Pra desovar o corpo do cara que ela matou. Do artista que ela matou na casa dela. Enquanto ela cria a Shio na mesma casa. Ela tinha um quarto que ela trancou lá e deixou o cadáver apodrecendo. Depois ela dá um jeito de se livrar do cadáver com a ajuda desse professor aqui. Chantageando ele porque ele é um meio que pedófilo. Meio que doente. Meio que sei lá o que. Também. Enfim. É tenso, cara. E são os personagens mais doentes da série. Eu acho que... Vou mostrar de novo algumas imagens pra vocês. Olha pra vocês verem. É muito bonito esse traço, cara. Eu acho lindo, cara. O anime me ganhou pelo traço. Pelo Charakter Design. E pela... Pela direção, cara. A direção é muito boa. Vai fluindo. Aqueles animes psicóticos, psicopatas, sabe? Que você tem aqueles personagens nada a ver com nada. Que o japonês faz muito bem. Que é bem doente mesmo. Então esse anime é a supra-sumo da doença. Da doença em certos personagens. Com certos estereotipos. E é bem repulsivo. Ele não chega a ser o ápice da repulsividade. Porque tem anime bem pior. Mas ele é muito. Mas muito. Mas muito mesmo irritante. E muito nojento. Assim. Bem nojento mesmo. Em todos os sentidos. Só que aí você fica nessa dúbia. Nessa... Enfim. O anime é meio dúbio. Ele é tanto nojento num certo sentido. Quanto ele é um anime razoavelmente caloroso. Com situações fofinhas. Situações meio clichês. De animes de menininhas que trabalham. E fazem coisas aqui e ali. E a Sato vive na vidinha dela. E depois tem o submundo. Que é a Sato em sua personalidade homicida. Completamente repulsiva. Doente. Onde ela sente necessidade de consumir a Shio. Como se a Shio fosse o remédio. Dela diário. Para dar cor para a vida dela. E vai indo o anime. Vai indo o anime. Até o ponto onde... Dá merda. E essa Tou se sacrifica para salvar a vida da Shio. E descobre o amor. Transcendendo o amor. O que ela sentia não era bem um amor. Era uma espécie de egoísmo. Era uma espécie de necessidade particular. Ela consumia a Shio. Por benefício próprio. Só que ela descobre que... Ela quer proteger. Que o amor dela não é mais egoísta. É um amor altruísta. E é a libertação dela. Quando ela se liberta ela morre. E eu não gosto do fim por causa que ela morre. Na verdade. E também não seria um bom fim se ela não morresse. Na verdade é um anime com um fim bem complicado. E eu já dei o spoiler do fim. E dane-se também. Eu queria falar do spoiler deles. E fica meio aberto. Muitas coisas. Tipo... A Shio vai crescendo. E ela vai incorporar. Porque a Shio gosta da Satou também. Ela é... Não sei se apaixonada. Mas com certeza tem um respeito. E pior. Ela tem uma dívida com a Satou. E ela quer pagar essa dívida a todo instante. Ela se sente em dívida com a Satou. Ela cria uma afeição meio que de... Qual a síndrome de quem é sequestrado. Que se apaixona pelo sequestrador. Só que a Shio não pensa que é sequestrada. Ela pensa que foi resgatada. Então ela se sente muito bem. Por causa da Satou cuidar dela. A Satou zelar por ela. De ela ser tipo... O anjo da guarda. Uma espécie de protetor. Guardião da Shio. E nisso ela se apaixona pela Satou também. Um tanto quanto distorcido também. É uma paixão um tanto afetiva. De relação de casal mesmo. Embora também seja uma paixão... Pode ser bem distorcido esse anime. Não tem personagem que não seja distorcido. Até a Shio é bem distorcida. E depois que a Satou morre. Essa paixão de casal dela. Essa paixão de devoção dela. Se torna uma paixão de guardar dentro do coração. E de reproduzir a pessoa. Para mimetizar a existência da pessoa. Ou seja, ela tenta se tornar uma cópia. Se eu não me engano. Uma cópia da Satou. E eu não sei o que acontece. Porque o anime acaba aí. Mas tem o episódio 9. Que é um episódio extremamente impactante. Que é a Satou exercendo o ápice dela da paranoia. Que é terrível. Ela também tem um outro episódio. Que ela fura o olho das pessoas. Literalmente ela fura o olho dos moleques. Eu não sei se eles morrem. Eu sei que eles ficam cegos. Tem um episódio onde ela. Bom. Tirando que ela matou o cara mesmo. A tia dela. Eu pensei que ela fosse matar a tia. Ela acaba não matando a tia. Enfim. O que eu quero falar desse anime. É que ele é o amor distorcido. Em todos os seus sentidos. O amor do apego egocêntrico. Do extremo egoísmo. Que é o da Satou. O amor da libido. Mas da libido doentia. Da libido de... Tem várias versões disso. É a versão da tia. Que é uma libido domesticada. Uma libido submissa. Tem a versão do moleque. Lá que eu vou pegar o nome aqui. A versão do Taiou. Que é uma versão de busca de... Transcendência. Ou de purificação. Através da pureza alheia. Então ele quer macular o outro. Ele quer transpor o seu pecado para o outro. Cometendo um pecado. De fato. Tem essa vibe masoquista. Pedófila do professor. Que é também um amor. Extremamente doentio. Nojento. Tem o amor dessa chefe do Taiou. Que literalmente é um amor de submissão. Que gosta que o outro seja submisso. É o contrário do amor da tia da Satou. Que é um amor onde ela é submissa. O amor da Shizuka. Que é a chefe do Taiou. E da Satou. É o contrário. A Satou até chantageia ela depois. Mas é o contrário. Ele é o amor onde quer que o outro submeta. É o amor sádico. A palavra sádica. Ela é uma sádica. Ela gosta de exercer poder sobre os outros. De manipular os outros. De ter prazer com o sofrimento alheio. Esse é um dos amores também. E tem outros personagens que não são tantos tacados. Que quase não aparecem. Tipo a Sumirei. Que está ali por estar. Que é uma das funcionárias da lojinha. Do restaurante. Elas são garçonetes. Ela, a Shouko, a Satou e a Sumirei são garçonetes desse estabelecimento da Shizuka. E o Taiou também é uma espécie de mordomo desse estabelecimento. Então o núcleo duro desse anime é esse núcleo mais ou menos assim. E o ponto central dele é as várias facetas da distorção do afeto. Tendo esse afeto de busca também do irmão da Shio. Vou pegar o nome dele também. Que é o Asahi. Que é a busca absurda pela própria irmã. Então é um amor mais paternal. Um amor de cuidar de verdade. Um amor de laço sanguíneo. Um amor familiar. E temos o colapso do amor que se dá principalmente na figura da mãe dele. Que ela tem um amor tão, mas tão, mas tão grande. E que a insegurança, a responsabilidade é tão grande. Que ela literalmente desaba. Desaba. A mãe da Shio desaba. Assim. Completamente. Ela que se quebra em cacos. Tanto que tem a metáfora de que ela tem um vaso no coração dela. Esse vaso é preenchido com certos sentimentos. Independente de certas circunstâncias, o vaso começa a trincar. E quando ele trinca completamente, quebra em pedaços. Tudo que tem dentro do coração da pessoa derrama. E o que estava dentro do coração da mãe da Shio era dor. Muita dor. Muita tristeza. Muita ansiedade. Muito pânico. Chegou ao ponto de ela matar o marido dela. Ela envenena o pai da Shio. E mata o cara. Porque o cara era um desgraçado. Eu dei todos os spoilers do anime. Vocês vão ver o anime tudo já batizado. Eu queria dar os spoilers. Mas a discussão central é realmente o quanto é distorcido. O quanto os personagens são distorcidos. Eu particularmente acho que os últimos dois, três episódios correram demais. E o anime foi finalizado menos coxas. Eu acho que esse anime devia ter dois cursos. Para desenvolver a paranoia e a doença individual de cada personagem. Embora seja um anime extremamente decadente e extremamente nojento de ver. Eu acho que eles deviam desenvolver mais isso. Mas é um anime que tinha uma produção para uma temporada só. Então eles finalizaram a história. E o fim é trágico. Tipo, é a Sato fracassando no plano de fuga dela com a Shio. Sendo perseguida pelo irmão da Shio. E tendo que ir meio que cometendo alguns erros nesse processo de fuga. E nisso ficando encurralada e se matando. E é muito, muito surreal a Shio ficar viva. É muito surreal. Porque ela devia ter morrido. Ela caiu do décimo segundo andar. Ela devia ter morrido. Enfim, eu acho. E por isso que eu não gosto do fim do anime também. Porque a Shio sobreviveu. Ela não devia ter sobrevivido. E é isso. É um anime verborrágico. De doença e de personalidade distorcida. Tipicamente japonês. Sobre como personagens muito caricatos e muito retardados. E o traço é interessante. O traço é interessante. O suspense é interessante. O amor doentio de todo mundo é repugnante. Assim, tipo. É o anime inteiro você ficando com nojo. Mas é um anime bom. Em geral, é mediano. Não é ruim não. Eu achei o anime razoável. Funciona. Por isso que eu estou fazendo a resenha. O anime que me impactou. E que pelo menos até o episódio 7 ou 8. Eu estava gostando bastante. Mas aí eu vi que já ia desandar. Por causa do... Enfim. Até o episódio 9 eu gostei bem. Vai falar a verdade. Depois disso eu dou uma desandada. Mas acontece. Então é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até uma próxima resenha do anime aleatório. Que eu já tenho em mente qual vai ser a próxima. Na verdade. Que eu também vi. Mas que não é nem do clube do anime. E nem é de temporada. Bem que os da temporada também daqui a um tempo não vão ser mais de temporada. Porque o tempo passa. E eles vão ser animes de temporadas passadas. Mas faz parte. É isso aí pessoas. Falou. Aí vejam esse anime. Se vocês tiverem estômago. Falou aí.